Eu acho que estamos de parabéns pelo facto de que o pacote de reforma tem passado com unanimidade dos votos dos deputados e é isso que importa. Estou convencido que não é a primeira vez que num processo de reforma se dê um pouco mais tempo às equipas que participaram na reforma para começar a implementação. Por isso eu vejo isso de uma maneira completamente pacífica e quem mais ordena é de facto o povo, dessa vez em algo que durante muitos anos foi bastante polêmico, hoje chegamos na Assembleia Nacional a um consenso e isso é que nós temos que valorizar. O procurador fica mais alguns meses para participar na implementação da reforma, isso não me choca e parece também que não chocou os deputados, por isso todos votaram a favor. Mas quando isso vai contra a lei atual, acho que a lei deve ser avançada mais assim? Eu acho que quem faz a lei, faz essa lei. Se houver reclamações, é isso que eu tenho que dizer.